O UFC colocou o pé na estrada e veio até Curitiba, Paraná, para uma matéria especial com um dos maiores talentos da história do MMA. Um pouquinho mais da intimidade de Maurício Chogun. Vamos nessa! Olá! Tudo bom? Tudo bom, Paula? Tudo bom, chegou! Sejam bem-vindos, vou mostrar para vocês na minha casa, com sensibilidade, com a galera da UFC e conhecer um pouquinho mais da minha intimidade. Então vamos nessa! Vamos lá? Sejam bem-vindos, galera! Essa aqui é minha esposa Renata. Oi, Paulinha! Tudo bem? Tudo bom? Que bom que você veio. A lindíssima esposa de Maurício Chogun. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês e mostrar um pouquinho mais da intimidade do campeão. Com certeza, vamos lá! Bom, então acho que esse daqui é o primeiro ambiente, né Chogun? É, aqui é a sala de estar, minha casa. É um lugar que eu não costumo ficar muito, é um lugar mais da minha esposa, das amigas dela. Então, ela que decora a casa toda, então ela que cuida mais dessa parte assim, então ela que pode falar mais um pouco da sala de estar. Você não escolheu nada aqui, né? Nada. Só na hora de negociar, que eu fui na hora de negociar. Mas eu escolhi que eu fico antes dela. Só na hora do pagamento que você comparece. Só na hora de pagar. Aí, galera, isso aqui é a sala de jantar. É o lugar onde nós fazemos nossas refeições todos os dias. E é um lugar também que eu gosto bastante, acho que é um lugar que reúne a família. Então é um lugar que eu acho bem legal e é um lugar que a gente sempre toma juntos aí. Mas aqui eu assisto a televisão, as lutas. Fico muito a parte do tempo aqui na sala, então é um lugar também que eu gosto bastante. Ali no cantinho tem uma mesa que a gente faz essas refeições rápidas, o café. Às vezes tá eu e a Renata almoçando, a gente almoça ali. Aqui também tem uma nossa lareira aqui de casa. Curitiba faz frio, então a gente sempre assim na lareira, fica um clima mais romântico. E a gente sempre toma um suco de uva e a minha mulher toma vinha, então fica um clima super romântico. Aí, galera, isso aqui é o quarto da minha filha, da Maria Eduarda e da Dudinha. Eu quarto, vocês podem ver que tem uma cama grande. Porque minha esposa, a minha filha sempre gosta, ela é que nem eu, ela gosta de se virar, de ficar de pé à noite, deitar de novo. Então minha mulher colocou uma cama grande já, pra ela não ficar se debatendo. E também minha esposa, sempre dormi com ela, mas nessa parte final agora, nos últimos dias antes da luta. Minha mulher, ao invés de dar mamar pra ela, dá mamar e fica com ela aqui já, pra mim dormir tranquilo. Não tá pra lá meus sonhos, então pode ver que é uma cama bem grande. E aqui que é o quarto da minha princesinha. Aí, galera, aqui é o closet do nosso quarto. E 80% do closet é da Renata, 20% é meu. Aqui eu guardo as jaquetas mais de frio, que eu uso mais lá fora, nos Reis Unidas, Canadá, que tem neve. Aqui também, daí vai baixando as blusas mais tranquilas, que eu posso usar no Brasil, aqui em Curitiba principalmente, que faz muito frio em Curitiba. Aqui é as bermudas, a calça jeans, que eu guardo também aqui. E aqui em cima são as camisetas. Na verdade, depois que eu tive a dudinha, eu gosto, assim, de colocar bastante roupinha na dudinha, rosinha, e eu colocar uma blusa rosinha. Eu gosto de combinar com o marido também, pra tirar foto, assim. E aí eu comprei essa camisa rosa, só que também é outra que ele usou uma vez, ó. No aniversário do nosso filho, não usou mais. Mas eu gosto de blusa rosa pra homem, eu acho bonita. Bom, chegamos na cozinha, pelo menos é um dos lugares preferidos dos lutadores, né, Chubu? É, o meu lugar preferido é sentado na mesa comendo, né? Aqui é a cozinha, quem fica junto aqui é a Renata e a Ali, que fazem a comida. Elas que ficam mais na cozinha. Aí, galera, nós vamos pro segundo andar agora, pra vocês não conhecer a parte de cima da minha casa. É um lugar que eu gosto bastante de ficar, com meus amigos, assistir luta, jantar, então, vamos lá. Aí, galera, aqui é a parte de cima da minha casa, que é uma área que é da dudinha, é uma área que ela gosta de brincar. A gente deixou a Sara aqui pra ela brincar bastante com os amiguinhos, com os priminhos, então, a Sara aqui é dela. A gente viu que ela tá aqui brincando de fantasma. Quem tá aí, ó? Quem tá aí, ó? Quer fazer bom? Aqui é a sala de TV de cima, onde a gente gosta de ouvir música, ver alguns vídeos. Aqui que eu vejo também as minhas lutas, o meu aniversário junto com a minha equipe, é um lugar que eu gosto bastante de ficar com meus amigos, então, é um ambiente que eu gosto bastante de bem nadar. E também é um lugar que, quando eu tô com meus amigos, a gente fica mais aqui, a gente come aqui. Então, aqui é um lugar de festa, um lugar que pode fazer bagunça, mas isso já que a Renatinha não briga. Lá embaixo é mais complicadinho. Então, é um lugar que eu fico mais à vontade com meus amigos, vamos jogar baralho, faz reuniões aqui com a equipe, tudo aqui nessa mesa aqui. Meu escritório, na verdade, é na academia, e aqui é mais uma sala de troféus que eu chamo de escritório. Pode entrar. De cara, aqui tem uma réplica do ortógono, do UFC, que tem alguns bonequinhos também. Meus cinturões, que eu guardo com muito carinho. Que massa. Bom, gente, nessa matéria, mostrando um pouquinho mais da intimidade do Maurício Shogun, não poderíamos deixar de mostrar seu carro também, né, Shogun? Com certeza. O meu carro é esse aqui, galera, é uma Land Rover, uma Discovery 4. É um carro que eu sempre quis ter, e graças a Deus a luta me proporcionou isso. A luta me deu a minha casa, me deu tudo que eu tenho, então, sou muito grato à luta. Next time I fall, we're alone, chega, chega. Pô, a bolinha, você é fora, cara. Gente, ainda bem que ele é lutador. Tô brincando, tô brincando. Canto bem. Arrebenta, quer cantar outro? Não, chega. Melhor lutar, né? Melhor lutar. Valeu, galera, até a próxima e mais um Crib foi pra conta.